Você é o meu lugar favorito, Tessa. A dor. Ultimamente, ela se tornou minha companheira. A dor que vem quando somos machucados muitas vezes pela mesma pessoa. Você não para de falar de Seattle desde que eu te conheci. Se ele te ama, devia ir com você. Eu achava que a gente ia se mudar para Londres depois da formatura. E como é que eu ia saber disso? Só naqueles raros momentos em que eu encosto no seu peito e ele faz promessas que nunca vai cumprir, é que a dor desaparece. Volta daqui a pouco. Os relacionamentos são complicados. Você tem um ótimo emprego em Seattle, mas eu não tenho nada lá. Você tem a mim. Não é suficiente. Se eu não sou o suficiente, o problema é seu. Você não vai me impedir. Eu não vou desistir de Seattle, então tá descontando. Você vive fazendo isso. Sempre estraga os nossos momentos bons. Não, se eu quisesse estragar o momento bom, eu teria falado sobre o número de telefone que eu encontrei na sua agenda. Você não pode escolher quem eu tenho como amigo. Eles não querem ser seus amigos, tá legal? Eu já não sei mais o que é verdade ou não. Já chega, Ragnard! Ragnard, para! No amor, somos todos tolos. Eu ia te contar há muito tempo. Você é meu lugar favorito dessa. Ragnard, para!